Fala galera, The New Vlogs aqui pra vocês de novo. Gente, eu tava pensando aqui agora em, de repente, eu não sei, eu vou ver ainda, pra hoje à tarde, né, fazer a live ali, né? Então, o que vocês acham, o que vocês me dizem? Ficaria legal fazer uma live hoje de tarde pra vocês? Ou eu ir viajar fazer vlogs pra vocês? Eu também deciso aqui, na verdade, no que eu vou fazer hoje, né? Então é isso. Ó, tem bastante gente que tá tirando fotos aqui, ó, gente, ó. O pessoal tá tirando foto, é um lugar bonito aqui também, né? E o Grande do Sul é tudo de bom, né, gente? O Grande do Sul tem umas cidades muito lindas aqui, né? Tipo, é muito bacana. E o pessoal da canoagem que tá aqui embaixo, é um pessoal que tava fazendo canoagem aqui, gente. Legal. E aí, Mani, tudo bom? Tão fazendo canoagem aqui agora? Bah, eu não sou daqui, é a primeira vez que eu vejo eles fazendo isso. Eu também não, cara, eu sou de Balneário Camboriú, tô filmando aqui pro pessoal aí, ó. Ah, beleza. Eu sou o Danny Vlogs, cara, eu sou youtuber, né, também, e eu gravo vídeo aqui. Aí eu vi o pessoal fazendo aqui, resolvi filmar, cara. É bacana a cidade aqui pro Rio Grande do Sul, né, cara? Aham. Show de bola. É, eu não moro aqui, na verdade, eu moro em Gravataí. Gravataí? Aham. Que bacana. Eu trabalho aqui mesmo. Show de bola. Eu sou de teatro, eu vim dar aula aqui. Você é professor de teatro? Aham. Olha que bacana. Então tá, vou seguir a caminhada aí. Tá. Até o final de semana que vem, nós estamos voltando de novo, vamos a São Paulo gravar. Você vai publicar esse vídeo? Vou publicar, posso publicar? Ah, eu sou meio tímido, assim. Meio tímido? É. É? Ah, não, mas tranquilo daí. De repente, daí eu corto. Mas qual que é o teu Instagram? Deni Vlogs Oficial. Tá. Daí, vê lá que tá tudo lá. Não, por mim pode postar. É que, ou seja, eu tava com o pijama por baixo, daí não sei se apareceram, entendeu? Tu tem vergonha porque poderia aparecer o pijama? É. Mas daí eu não posto, então, no YouTube. Eu vou lá e posto esse vídeo no Kawaii, que eu tenho o Kawaii também. Pode cortar aquela parte do... Se aparecer o pijama, pode cortar daí. Sim. Não, mas eu acho que não apareceu, não. Pode ficar tranquilo. Aí eu posto lá. Se tu quisesse vir também nós ali no Kawaii, no Kawaii é Game Vlogs também, que eu faço. E como é que tu começou essa carreira? Cara, eu comecei, cara, do nada, assim. Eu disse, vai, eu vou começar nesse ramo do zero e seguir fazendo vídeo pro pessoal, né? Pra todo mundo. E eu disse, eu era pequenininho, cara, não tinha nada, mano. Nada, nada, nada mesmo. E eu disse, vou começar a gravar vídeo. Vou começar a sair, vou ao mundo. Tem tanto famoso por aí que eu vou ser mais um. Sim. Por que que eu não posso ser mais um, né? Sim. Não posso não ser famoso, mas pelo menos eu quero aparecer pra todo mundo. Sim, até. Eu sou Sagitário, gosto de viajar bastante. Aí faz sentido, né? Gostar também de correr pra lá e pra cá e viajar, né? Então, comecei no YouTube, depois fui pro Kawai, comecei no outro aplicativo também, né? Que é o vizinho. E hoje eu tô aí, cara. Pra quem quer seguir hoje nesse ramo, é fácil. Pegou uma câmera na mão, tu sai gravando aqui pra todo mundo, tu já tá no clima. E daí lança pra todo mundo, cara. Começa a vir os teus seguidores. E é isso aí, cara. Hoje eu tô na plataforma há mais de seis anos. Que massa. Tem oito milhões de inscritos no YouTube. Eu tenho vontade de fazer um canal. É? Aham. Que bacana, cara. Show de bola. É, eu tô aí, cara. Daí agora eu tô também no Kawai, né? Kawai é outro aplicativo também que eu tenho aqui. E o Kawai, eu tô com 6.600 seguidores lá. Por enquanto. A gente tá pequeno ali porque a gente começou há pouco tempo. Até daqui a pouco eu vou fazer live aqui pro pessoal, né? No Kawai. Aham. E é isso aí. Hoje é só sair pra aproveitar um pouco, né? Agora, semana que vem a gente vai fazer também um voo de helicóptero. Daí a gente vai perto do carreiro. Tipo, a gente pega, faz viagens pra poder promover conteúdo, sabe? Sim. Pra todo mundo. E é assim que a gente vai crescendo. Começar do zero é só tu pegar um celular, assim, uma câmera. E vai num lugar viajar, vai num lugar passear. Começa a gravar vídeo pro pessoal. Cara, não tem como não bombar. Porque sempre tem aquelas pessoas que vão parar pra te olhar e vão te admirar. Todo mundo vai tá... Vai ter... É, tu vai tá na retrina, né? É, aí que tá, né, cara? Tu vai ver pessoas que combinam com o teu conteúdo, né? Isso aí. Pessoas que gostam, né, da gente. Sim, tu é sagitariano, tem todo o total. Sim. Faz todo sentido. Mas tu deve ter alguma coisa em gêmeos também, né? Não, sim. Aí eu não sei. Já fez teu mapa astral? Não, não sei como é que é isso aí. Cara, o mapa astral, ele mostra que a gente não é só o signo solar. Nós somos outros signos também. É? Aí, tu pode ter algum planeta em gêmeos. Sim. Porque gêmeos é o signo da comunicação. Bom, bacana. Porque eu saí no mundo assim, sem vergonha nenhuma. Ah, eu não tenho vergonha. Vou pegar e vou... É, tu pode ter uma coisa de leão também, que o leão, ele é... Ele, sabe, ele brilha assim, ele não tem medo de aparecer, tá ligado? E os gêmeos, ele se comunica muito fácil. Aham. E tu faz sentido ser sagitariano porque tu gosta de viajar. É. O sagitariano gosta muito de viajar. Então, tu pode ter essa combinação aí. Claro. Então, eu vou terminando esse videozinho aqui por aqui. Gente, eu vou ter que seguir porque eu vou agora direto pro hotel. E agradecer aqui ao humano aqui que a gente encontrou, né? Que tava na canoagem ali também. Tu é o instrutor ali, né? Não, eu sou o professor de teatro. Ele é o professor de teatro, mas ele tava aqui fazendo canoagem junto com o outro pessoal aqui. E vamos se despedindo desse vídeo aí, gente. Valeu, Deni Vlogs aqui. Se despedindo de mais um vídeo. Despedindo amigo aqui, gente. Pode crer, o aninho é nóis. Obrigadão. Tamo junto, gente.